Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de God of War Ragnarok Detonado da Platina, apresentado por minha lesconia. Seja muito bem-vinda, peço deixar que você deixe o like gostosinho e pinta o botão de inscrição para mais Detonado da Platina. Se não for uma boa noite aí onde você está assistindo, ou vai ser boa tarde ou vai ser bom dia, outra coisa não é, não é, bom, eu estou fora de onde eu parei no vídeo passado, eu estou na área, eu estou na área do vídeo passado, vou pegar aquele passando por dentro ali, olha. Acho que eu vi uma coisa. Ah, eu estou indo, pronto. Eu vou pegar os inimigos que eu vou pegar. Nossa, eu vou pegar! O que é que a gente nunca se livra dessas coisas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mua... Que que é que há? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem uma vara. Imãs abertas de Charles Smith. Vamos lá. Próximo Próximo Parece que você parou o fluxo de água naquela calha Boa, vamos atravessar Contra o baú Nornir É, mas sem selos pra destruir ou sinos pra tocar, é diferente Tem um braseiro à esquerda do baú Consegue acender? Deve ter mais por aqui, vamos procurar, certo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E daqui Vamos lá Ah, esqueci de uma coisa muito importante Vamos pegar logo aqui o baú Abri o baú, mulher Maçã lindo Era que eu já abri o baú Vamos levar para cá Ele é esse aqui Cooperativa? Está escrito com aspas retas Vamos lá Talvez eu consiga subir lá se você ajudar Vamos lá para cá Ótimo, vou até o outro lado para ver melhor Pai, tem um portão aqui em cima que leva para a entrada da mina Se devem para cá Quero ajuda para levantar isso Sim Ah, fala sério, você consegue pular Seus joelhos não são tão ruins Atreus Essa foi quase, tenta de novo Vamos lá 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 O que a água pode fazer por você? O que a água pode fazer por você? Acho que eu vi uma. Tomara que o tiro esteja aqui. Atreus, nós buscamos informações. Eu sei. Eu não estou tentando começar uma guerra. E mesmo assim você não discorda. Cara, e se a gente deixar isso pra lá, hein? Levanta do seu lado. Eu levanto do meio. Vamos. Mais pesado do que eu pensei. Valeu. Vamos em frente. Vamos lá por aqui. Tenta acertar de outro ângulo. De outro lado, pelo menos. Vamos lá. Gente, continuando. Tive que dar um break para o jantar. Vamos lá, brother. Tô fazendo dieta. A dieta foi por água abaixo. Nessa primeira semana de agosto. Eu tenho que voltar a ter o controle da minha barriga. Vamos lá. Deve ser a entrada da mina do Dudu. Eu tenho outra coisa pra você. Sindri! O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem para as aventuras de vocês. Sumam! Valeu, Sindri. Não, pera. Como assim? Horrores indescritíveis. Cuidado! A. Veira tape 라ibira. T schafidadambuco. Não, pera. Eu se Espeito. Se inscreva no nosso canal. Ele está segurando na parede! Vamos derrubar! Foi por pouco! Vamos lá! Cacilo! Vamos lá! Sim, senhor! Vejo vocês do outro lado! Nemer, é possível que o Tyr esteja preso nessa vida? O Dolin vive bêbado, mas não acho que nos o mandaria para o lugar errado. Acha que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar o que é capaz. Isso atrapalha o julgamento dele. Sua fé nele é maior do que isso, cara! O que é? Gente, continuando! O que é? 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 Não, é sem saída. Vamos ver onde isso vai dar. Esses caras de novo. Atrás de você. De onde estão saindo? Ialva! Vamos por aqui. O cheiro parece mesmo de uma mina. Acho que eu estou ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique. Pronto. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Não param de aparecer. É uma mergzara. Mandando nefastos como se não houvesse amanhã. Para ela, não terás medo. Cuidado, Atrás de você. Atrás de você, cara. Agora vamos dar um jeito nessas coisas aí. Vamos lá. Lá, de direitos. Foram todos. O que é que essas coisas deixam é tão nojento. Uma consequência por invadir o lar delas. Vamos continuar. Procura aqui, porém, ele é ateu. O pai dele é considerado um deus, mas ele é ateu. Na mitologia do jogo, ele é um deus, mas o filho é ateu. O filho é ateu, putz grila, mano. Não tem misericórdia, mas o filho é ateu. Talvez dê pra ir mais fundo na mina com esse barco. Não custa tentar. E o pai dele é um deus. Desculpa. Você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou o Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tyr lá. Ele deve estar perto. Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é só competência que está em jogo. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo.